Não trabalhamos com atividade física. Isso é muito interessante, porque nós temos que o tempo todo lembrar aos alunos, lembrar a opinião pública, lembrar a imprensa. Nós, com o método de Rose, não trabalhamos com atividade física nem desportiva. Nós trabalhamos com outra coisa. Com o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com alta performance e qualidade de vida. Alta performance profissional, melhorando o rendimento, o alto rendimento em todas as profissões, porque melhoramos é o indivíduo. O que quer que ele faça vai fazer bem feito. Consequentemente, também a alta performance esportiva. E é aí que às vezes dá nó na cabeça de algum colega. Mas se nós trabalhamos com alta performance nos esportes, como assim nós não trabalhamos com atividade física nem desportiva? É claro, porque nós não estamos ensinando a atividade física, nós não estamos ensinando ginástica, nós não estamos ensinando esporte, nós não estamos ensinando atletismo, nós estamos ensinando a pessoa a ter foco. Nós estamos ensinando a pessoa a administrar as emoções, nós estamos ensinando a pessoa a cultivar as boas relações humanas, seja no trabalho, seja na quadra de esportes. E é com isso que nós conseguimos levar os nossos alunos a se superar nos esportes, e temos muitos casos assim. inclusive vários deles já gravados em vídeo com depoimentos muito bons aqui do Brasil e de fora do Brasil, várias pessoas, vários alunos da Europa, de Portugal, dos Estados Unidos, da Argentina, e que nos seus depoimentos dizem exatamente isso. Nenhum deles disse, olha, graças aos exercícios físicos. Não, mas não tem exercícios físicos. Mas você também não faz ali alguma coisa com o corpo? É, mas não é atividade física nem da esportiva. O que acontece é que ninguém consegue fazer, seja lá o que for, sem o corpo. E eu sempre cito o exemplo do dentista, mas podia ser do engenheiro, podia ser do médico. Eu quero ver você trabalhar sem o corpo. Não tem como um cozinheiro, um alfaiate, um motorista, ele não consegue desempenhar a sua profissão sem o corpo. Deixar o corpo em casa e ir trabalhar. E nós vemos o nosso trabalho, a nossa profissão da mesma forma. Então, lembre-se disso, nós não trabalhamos com atividade física nem da esportiva. Isto é do setor da educação física que nós respeitamos e admiramos sobremaneira. A nossa atividade é diferente, não tem nada a ver com isso. Mas não tem consciência corporal? Isso não tem nada a ver com atividade física. É você pegar a sua consciência e colocar num órgão, o músculo, a articulação, sentir o sangue circulando dentro do corpo, sentir os movimentos peristálticos e interferir neles, sentir os batimentos cardíacos e interferir neles, sentir o ritmo da respiração e interferir nela, isso é diferente, não tem nada a ver com atividade física ou da esportiva. E também por isso, queria lembrar que nós não fazemos treino, porque alguém me disse que, numa determinada cidade, os instrutores estavam dizendo, vou para o treino. Treino não. Nós vamos para o sadhana. Nós vamos para a nossa prática de filosofia, filosofia hindu. Agora, dentro dos 22 métodos de aula, tem um método, ou aliás, um conjunto, um feixe de métodos, chamados treinamento. Não é treino. Treinamento de puja. Treinamento de mantra. Treinamento de meditação. Então, é uma aula inteira que visa a treinar determinado anga. E também pode ser o treinamento conjunto de dois angas, de três angas, não tem problema. Mas o treinamento é uma coisa. E treino, que é linguagem, que é jargão dos esportes, é outra coisa. Então, é melhor não usarmos treino. Vamos usar só, se for o caso, treinamento. Vamos fazer treinamento de que hoje? Vamos fazer treinamento de vocalização. Pronto. Não deixa de ser um treinamento. Mas treino é esportivo. Isso nós evitamos.